DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Do tempo ao tempo esperando chegar o progresso Corri muito atrás mas vi que o mundo não tá certo Tô distante de falador e de perreco Nunca agindo na emoção, ando sempre pelo certo E no final de semana nóis vai pro Guarujá Quem criticava nas antigas hoje quer encostar Agora só uma coisa pra você eu vou falar Era você que ria, hoje eu que vou rachar Então desce outra garrafa que hoje eu tô forgado Enrola um baseado que é pra nóis ficar brisado E no final do baile bem acompanhado Como de costume eu vou ficar fiel do lado Tem muito espera, não realiza nada Eu sigo firme na minha correria e Deus abençoa minha jornada E graças a Deus hoje em dia tô ajudando minha mãe lá em casa Do sofrimento nós já passamos, espere não derrame suas lágrimas Pode sorrir, minha véia nosso livro virou a página Quem diria que era pela voz que eu ia me destacar na quebrada Dos fundamentos e as suas lições eu nunca vou me esquecer Obrigado minha coroa, eu amo você Pode sorrir, minha véia nosso livro virou a página Quem diria que era pela voz que eu ia me destacar na quebrada Dos fundamentos e as suas lições eu nunca vou me esquecer Obrigado minha coroa, eu amo você Desce outra garrafa que hoje eu tô forgado Em holo um baseado que é pra nóis ficar brisado E no final do baile bem acompanhado Como de costume eu vou ficar fiel do lado Tem muito espera, não realiza nada Eu sigo firme na minha correria e Deus abençoa minha jornada E graças a Deus hoje em dia tô ajudando minha mãe lá em casa Do sofrimento nós já passamos, espere não derrame suas lágrimas Pode sorrir, minha véia nosso livro virou a página Quem diria que era pela voz que eu ia me destacar na quebrada Dos fundamentos e as suas lições eu nunca vou me esquecer Obrigado minha coroa, eu amo você Pode sorrir, minha véia nosso livro virou a página Quem diria que era pela voz que eu ia me destacar na quebrada Dos fundamentos e as suas lições eu nunca vou me esquecer Obrigado minha coroa, eu amo você Tempo ao tempo esperando chegar o progresso Corri muito atrás, mas vi que o mundo não tá certo Tô distante de falador e de perre...